E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera a gente vai sair pela cidade ligando para os números que a gente encontra nas ruas mano, seriam os números secretos do game. Bom, para quem não viu o vídeo eu fiz isso aí tentando comprar a casa do Michael depois que a gente escolheu a opção matá-lo no final e a gente vai sair ligando para os números aqui, eu não sei onde está todos os números, talvez você saiba algum e vai falar de nada faltou isso, faltou aquilo. Bom, se faltar algum e você souber e deram outro vídeo eu faço outro vídeo, beleza? Se eu não me engano acho que tem um nessa rua, na rua aqui de baixo. E galera, é o seguinte, está vendo esse carro aqui ó, esse carro é uma, digamos que é uma, ele faz referência ao Ford Fiesta do Ken Block, que é aquele cara que faz os drifting e tudo, aquele cara que manda muito no drifting. Para quem não sabe, esse carro, ele está dentro do jogo galera, e em breve a Rockstar vai liberar para todo mundo, não é só porque eu estou aqui no off, que não tem no online, vai sair para o online, não sei quando, mas você pode, pode esperar que esse carro vai sair, olha a customização dele ó, dá para deixar ele igualzinho do Ken Block mano. Então já se prepara o money, a grana, o link da ShakeMods está na descrição, para quem joga no PC, tem pacote de 750 mil até 20 bilhões, então se você não conhece ShakeMods, vai lá e resolve o seu problema financeiro. Você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto e também tem para antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360, o carro é demais mano, eu acho que, olha só, é muito réplica do Ford Fiesta, tá ligado? Do Ken Block mano, enfim galera ó, como a gente pode ver aqui ó, tem esse número, 284-550-139, então vamos ligar aqui para esse número, para ver para onde que, bora lá então, vou ficar aqui em primeira pessoa, É, contatos, deixa eu ficar aqui meio longe, senão não vou conseguir ver, 284-550-139, é isso? Acho que sim, vamos ver. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica tocando a música, sabe aquelas musiquinhas quando você liga para cancelar a sua internet, você liga para a net para cancelar, você liga para a Vivo, querendo cancelar, Mas, assim ó, aguarda um instante que a gente vai passar para o setor responsável e fica, a musiquinha lá, fica, 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 fica. Recentemente eu tentei cancelar uma compra, cancelei né, demorou, aí desligou, eu cancelei uma compra na Magazine Luiza, que eles compriam o guarda-roupa lá e, eles não entregaram o guarda-roupa, Porque dizem que não tinha mais e era na época de promoção, deram o migué né, e aí velho, eu tive que ligar para cancelar, eu fiquei uns 10 minutos ouvindo uma música, velho. Caraca, malandro. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Uma musiquinha, velho. Ó, vocês já saíram ligando para esses números aqui? 4, 5, 5, 5, 0, 1, 3, 9. 9, aí. Vamos ver se vai ir de novo. Provavelmente sim né, ixi, a cachaceira ali ó, calma. Caraca, uma musiquinha, velho. Que coisa absurda. Será que essa música tem algum easter egg, alguma coisa secreta, velho? Deve ser, mano, deve ser. A Rockstar nunca faz as paradas assim, do nada, mano. A Rockstar nunca faz as paradas do nada, velho. Deve ser alguma coisa, que alguém até hoje ninguém detectou. Teve coisas que foram descobertas agora, depois de um tempão. Olha a música, mano. Bom, enfim galera, vamos para os outros pontos, onde a gente encontra números de telefone, para ver o que vai acontecer. Essa aqui foi uma musiquinha daquelas bem chatas de cancelar plano de... Engraçado, quando você quer contratar, é rapidão, velho. Os caras te atendem. Agora, quando você quer cancelar, demora muito, mano. Muito bem, ó, nesse ponto aqui, embaixo da... De uma ponte, próximo do... Tem outro número, mas parece que é o mesmo, mano. Zero... Já até esqueci, velho. Esse céu mesmo. Mas vamos ligar. 55... É... Zero... 131. Acho que é isso, né? 131. Vamos lá, vamos ver. Tem outro número ali, ó. Mas não dá para ligar, porque está rasgado. Que? Que que ele disse ali, peraí? Não, não. Que que ele disse? Mano. Essa aqui... É... Não dá para ler para saber o que é, cara, esse cartaz. Estou fazendo um negócio grátis ali. 5, 5... 0, 131, vai. Vamos ficar esperto aí para ver o que é que ele... Para de... Para de se mandar trotes. Mano, isso é outro lado, tá ligado? Porque, tipo... Eles colocam o número no meio da rua e, obviamente, a Rockstar saberia que a gente ia ligar, né? Saberia que a gente ia ligar, ó. Esse aqui falou para não mandar trote para ele. Você distribui cartazes aí, não quer que... Caraca, moleque. Não dá para saber ali o que está escrito, mano. O que é. Está muito embaçado, mano. Ali, tem os números diferentes aqui. Os números diferentes. Mano, tem muito número para ligar, mano. Tem muito número para ligar. Se for para... Se for para pegar tudo, vai dar... Tem um ponto de vídeo. Por isso que eu posso fazer uma segunda parte. Dois meia. Cinco, cinco, cinco. Zero. Cento. E sessenta. E cinco. Bora. Isso aqui é vendedor de tapete. Tem sessenta e quatro, sessenta e cinco. Vamos ver. Desligou na cara. Desligou na minha cara. Vocês ouviram? Mano, eu nem vou botar fundo nesse vídeo, cara. Ele desligou na minha cara. Vamos ligar para o outro. Seis. Dois, seis. Cinco, cinco, cinco. Zero. Um. Meia quatro. Ele desligou na minha cara, velho. Atendeu e desligou na minha cara. Vamos ver. Nossa. Mano. Caraca. Caraca, velho. Que louco, mano. Nunca tinha saído ligando assim, cara. Eu sempre quis fazer isso. Mas eu nunca fiz. Ó, tem mais um no... Moles. Moles. Mais um número aqui, ó. Tem vários números, mano. Vários números, cara. No mapa. Ó, tem isso aqui, ó. Cachorro perdido. Cinco, cinco, cinco. Zero, cento e oitenta. Caraca, que louco, velho. Eu vou fazer a segunda parte. Não, não, não. Vou fazer a segunda parte. Cinco, cinco, cinco. Zero. Cento e oitenta. Cachorro foi perdido, hein. Cachorro perdido. Não estamos em casa. Ligue mais tarde. Beleza. A gente pode até tentar em outro vídeo ligar mais tarde. Ó, quem é essa Moles aqui? Será que é aqueles trabalhinhos? Aqueles... Traz seu namorado em... Traz o amor em não sei quanto tempo. Cinco, cinco, cinco. Pequeno... Zero. Um. Oito, oito. Vai. Moles. Moles. Quem é Moles? Vamos ver. Cadê o Ellen? Nossa, meu teclado tá escuro, não tô vendo? Ai, caceta. Tô com o controle usando o teclado. Moles. Tá atrapalhando. Vamos ver. É... Enter. Desculpe, não foram encontrados resultados para a sua pesquisa. Tenho de outra pesquisa. Ué? Por que mandou eu olhar no site? Moles. É dois L, né? Não, eu botei três. Vamos ver. É, dois L. Moles. Por que eu botei três L? Eu tô... Delirando? Mas tá vindo dois já. Tô clicando um, tá vindo dois. Ah, não tem nada no site. Que look crazy, mano. Enfim, ligamos para mais um número diferente. Vamos procurar. Aqui tem bastante, galera. Tem bastante. Se vocês quiserem fazer isso... Ó, tem mais um ali embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Ah, esse aqui vai ser o mesmo de lá, ó. Certeza. Aquele que ficou... Tipo o bagulho de PBX. Sei lá, de internet. Aquelas internetscadas antigamente. Ó, 164. Vamos ver. Tá mexendo no papel, ó. Ó lá, é o mesmo número. Caraca, moleque. Tem muito número aqui, velho. Ó lá, mais um aqui, ó. Galera, é o seguinte. Eu vou ligar para mais dois números aqui. Se vocês quiserem que eu ligue... É... Para... Se você quiser que eu faça outro vídeo... É importante que você deixe o like aí. Para fortalecer. Ó, esse aqui eu não liguei. E a gente pode ligar para mais lugares, tá? Se quiser mandar no Twitter... É... Outras localizações. Números diferentes. Se eu não me engano, tem um número que você... Eu posso fazer isso aqui no... No... No próximo vídeo tem um número que faz uma explosão. Até numa placa. Um bagulho de... Uma torre que você vai e ele causa uma explosão. Ó, você vê que alguns números é meio... 54, 57. 97. Vamos ligar esse aqui. Vai ser o último esse. É... Vamos lá. Seis... Seis... Vinte e seis... Cinco, cinco, cinco... Zero... Cento... E noventa... E sete. Vai. Olha lá. É a mesma coisa... Daquele, né? Acaba tendo... O mesmo esquema daquele. Olha lá. Tem mais uns números ali em cima. Deixa eu ver. Se isso aqui são números. Será que é número isso aqui? Acho que não, né? É algum... Acho que não é número de telefone, não. Bom. Eu vou mostrar pra vocês, então. Vai. Eu vou fazer nesse vídeo. Um telefone. Um telefonema. Se eu não me engano tem mais um lugar aqui que tem uns telefonemas. Eu vou deixar pra um próximo vídeo, beleza? Mas... Tem um número aqui. Que no próximo vídeo eu vou mostrar lá na torre. Que ele causa uma explosão. Isso é bem legal. É meio que um easter egg, né? Ó. Eu marquei esse número aqui no celular. Aí depois, se vocês quiserem, você... Copia aí, ó. E faz aí pra você testar. Né? Porque às vezes eu faço um bagulho... Os caras acham que... Eu faço bastante tanto mod. Que às vezes eu faço um bagulho que não é mod. E a galera fala que é mod. Nove. 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 Três. Meia. Sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Meia sete. O número é longo, hein? Vamos ver. Celulares secretos. Você viu ali? A ligação? Celulares secretos. Caraca. Vou ligar de novo, hein? Vou ligar de novo, hein? Marca... Ó, meu celular ficou de outra cor. Meia. Sete. Trinta e sete. Meia sete. Celulares secretos. Celulares secretos. Uou! Que louco, mano. Então... É, parece que é com cada personagem. É um. Explode uma vez. Enfim, galera. Ó, tem mais um número aqui. Tem vários números. Eu posso fazer um segundo vídeo, beleza? Aí eu faço com esse número aqui na torre que acontece uma interferência. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica aí no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E... Fui!